O Galaxy J5 Prime é o celular intermediário da Samsung com lançamento no Brasil em junho pelo preço de R$ 999,00. Segundo a fabricante, o smartphone chegou com três destaques, câmera, desempenho e design. O TechTudo testou o J5 Prime. Veja se vale a pena investir no telefone. O Galaxy J5 Prime tem design mais premium. O telefone chama atenção pela beleza e pelo acabamento em metal. O smartphone tem uma pegada confortável. Ele é fino, leve e cabe no bolso. Durante período de testes, o celular também se mostrou resistente e não apresentou arranhões ou danos em sua aparência. Na lateral direita, além do botão de bloqueio, está o alto-falante. Seu posicionamento é bom para quando o celular está apoiado em alguma superfície, mas está reproduzindo músicas. Assim, o áudio não sai abafado. O J5 Prime tem tela de 5 polegadas com resolução HD. O display é confortável para visualizar vídeos e acessar aplicativos de redes sociais. Mas a Samsung insiste em colocar tela apenas HD em seus celulares intermediários, enquanto concorrentes como a Motorola oferecem pelo menos Full HD. O display é satisfatório para ver conteúdos em locais fechados. Em lugares abertos com grande incidência de luz, o brilho é baixo e a visualização fica comprometida. Outro problema do display do smartphone está na definição de cores. Quando no brilho máximo, as cores parecem ficar um pouco apagadas. Um exemplo é o fundo preto do Spotify, que fica com um tom mais acinzentado. O touch do celular é bom e responde a todos os comandos com precisão. O Galaxy J5 Prime possui câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. Ambas gravam vídeos em Full HD. Em condições adequadas de iluminação, principalmente em ambientes com luz natural, as duas câmeras têm ótimo desempenho. O celular produz fotos claras com cores bem definidas, foco preciso e sem borrões. Mas em locais fechados ou com iluminação artificial, o resultado já não é tão bom. Um ponto positivo é que a câmera de selfies do J5 Prime possui flash LED. Além disso, o celular também utiliza a luz da própria tela como fonte de iluminação. O recurso ajuda a conseguir fotos mais claras e com melhor definição em ambientes fechados, mas as imagens podem ficar estouradas e as pessoas na selfie podem sair com o rosto meio pálido. Além disso, a luz do flash é bastante indiscreta, já que fica acesa sempre que o flash está ativo. As gravações de vídeo não são espetaculares, mas o resultado é agradável para a visualização no próprio celular. O principal problema é que o estabilizador não é muito eficiente, o que acaba deixando os vídeos tremidos e sem foco. O Galaxy J5 Prime tem desempenho razoável. O smartphone não é super veloz na execução de tarefas, mas também não deixa a desejar. Ele vem com processador apenas quad-cord até 1,4 GHz e memória RAM de 2 GB. Durante os testes, o J5 Prime foi mediano. O smartphone apresentou alguns travamentos, chegando a pedir o encerramento dos aplicativos. Além disso, em outras situações, o celular demorou para responder aos comandos, ficando com uma tela preta até executar a ação. O armazenamento é um ponto forte do J5. A versão brasileira do aparelho possui 32 GB e o celular aceita microSD de até 256 GB. O celular roda Android Marshmallow. A bateria é um dos pontos positivos do Galaxy J5 Prime. O celular tem apenas 2.400 mAh, mas esse número é suficiente para garantir um dia e meio de uso moderado, com acesso a redes sociais e aplicativos de streaming de música e vídeos. E aí, curtiu? Deixa sua opinião aqui nos comentários! E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu?